Tem seis processos números 48.5353.77.2011.10 e 48.560.14.2011.93. Resultado da audiência pública número 10 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 10 de maio de 2012, e a definição dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Companhia Nacional de Energia Elétrica para o período de 2013 a 2016. Diretor Lator, doutor André Pepitone. O contrato de concessão número 1699, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Nacional de Energia Elétrica, define a data de 10 de maio de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, elas estão definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011, por meio das resoluções 457 e 464. Os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras de energia elétrica, estão definidos no módulo 8 do PRODIST. A ANEL, mediante o ofício 262 da SRD, encaminhou à Companhia Nacional a proposta preliminar dos limites para os indicadores de DEC e FEC para os anos de 2013 a 2016. Por meio do ofício 204, de 30 de novembro de 2011, foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, que foram encaminhadas pela correspondência 894, de 29 de dezembro, pela Nacional. Em 12 de dezembro, a Nacional apresentou manifestação quanto à proposta de limites para os indicadores de continuidade, encaminhada à ANEL por meio da correspondência 2.455. E, em 24 de janeiro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Companhia Nacional e também ao Conselho de Consumidores daquela concessionária. Em 1 de fevereiro, a empresa expôs suas contribuições à proposta preliminar, tendo sido avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à proposta descrita na nota técnica 26 de 2012, de 1 de fevereiro de 2012, que detalhou a proposta de revisão tarifária da Nacional, que foi submetida à audiência pública. O Conselho de Consumidores, naquela oportunidade, optou por não enviar contribuições. A SRD procedeu à análise das manifestações da Companhia Nacional, que resultou na nota técnica nº 6, de 30 de janeiro. Tal nota foi submetida à audiência pública nº 10 também, que foi instaurada por meio de intercâmbio documental, com período de contribuições entre 1º e 31 de março de 2012, e foi realizada a sessão presencial na cidade de Catanduva, no dia 23 de março de 2012. Em 28 de fevereiro de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública nº 10, e, por meio da nota técnica nº 43, de 2012, a SRD fez a análise final da proposta dos indicadores de qualidade, DEC e FEC. No dia 13 de abril, o Conselho de Consumidores e a Companhia Nacional foram convocadas para apresentar a proposta consolidada da revisão tarifária, após encerrado o período de audiência pública, da audiência pública nº 10, e essa proposta foi consolidada na nota técnica nº 110 da SRE. E, senhores diretores, conforme consta na data de hoje do aplicativo Inadimplentes do Setor Elétrico, gerido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, verificou-se que, nos termos do disposto, no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, a Companhia Nacional encontra-se, no dia de hoje, inadimplente com suas obrigações intrasetoriais, o que constitui fator imperditivo para aplicar os novos níveis tarifários definidos na revisão. E, aqui, eu cito que a Companhia está inadimplente com a conta de desenvolvimento energético, no montante aproximado de R$ 4,6 milhões, com a conta de consumo de combustíveis, a CCC, com montante aproximado de R$ 6,9 milhões, com a RGR, com aproximadamente R$ 494 mil, com os valores do PROINFA, mais ou menos no valor de R$ 2,2 milhões, e também com as cotas de Itaipu, no montante de R$ 4,9 milhões. Este é o inadimplemento da concessionária, enquanto esse adimplemento vigia, ela está impedida, por lei, de aplicar os valores da revisão tarifária, que serão, ora, deliberados. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então passamos direto à fundamentação. A revisão tarifária da Companhia Nacional, que depende da adimplência da concessionária para a aplicação das tarifas, conduziria, em 10 de maio de 2012, há um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 2,96%. Então, está sendo proposto um aumento, uma elevação tarifária de 2,96%. Destaca-se que, entre maio de 2011 e abril de 2012, o IGPM acumulado variou 3,65% e que o IPCA variou 4,99%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 7,34%. Ao reposicionamento tarifário, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 2,22%. Finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros do processo tarifário anterior, que corresponde a 6,6%. Essa movimentação tarifária combinada resultaria no efeito médio percebido pelos consumidores. Então, é o índice de reposicionamento tarifário de 7,34%, adicionado ao financeiro que agora adentra a tarifa para esse ciclo tarifário, abatido do financeiro do ciclo tarifário que foi retirado, o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Companhia Nacional de 2,96%. O gráfico 1, ele demonstra o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. O gráfico 1, que deve estar projetado, mostra de uma forma mais didática o movimento tarifário. Então, nós temos a parcela A mais a parcela B, que constitui a parte econômica da tarifa. A primeira coluna é do ciclo tarifário passado, e que foi adicionado aos financeiros, que é o que está em verde. E a segunda coluna é o movimento que estamos fazendo na sessão de hoje, a proposta da revisão tarifária da Companhia Nacional. E aí fica perceptível com a retirada dos financeiros, que é o que, de fato, impacta no bolso do consumidor, é o valor que ele paga com os financeiros, então, retirado um e acrescido o outro, nós temos o efeito médio de 2,96%. A tabela 1, ela sintetiza o efeito médio para o subgrupo classe tarifária. E aí, senhores diretores, nós temos que o consumidor residencial, o de baixa tensão, que é o grupo B1, ele terá uma percepção de 3,17%. O efeito médio por baixa tensão é de 5,35% e, para o alto, a tensão é de menos 3,51%. Culminando com o consumidor A3, que terá o efeito médio mais representativo, uma redução de 19,21%. E a gente vai explicar, no decorrer do voto, o porquê. Então, só refrisando que, para o consumidor residencial da Companhia Nacional, a proposta é de elevação tarifária de 3,17%. A elevação tarifária percebida pelos subgrupos B, em relação ao B1 residencial, ela deve-se à alteração da forma de cálculo das tarifas dessas subclasses, conforme publicado no submódulo 7.3 do PRORET. A proposta aqui apresentada considera um passo inicial, de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa. O próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, ou seja, os reajustes que seguirão no terceiro ciclo, observando os critérios de conveniência, oportunidade e modicidade tarifária, chegando-se, então, ao patamar de realinhamento tarifário da baixa tensão, que foi o preconizado no submódulo 7.3 do PRORET. Outro ponto a considerar é a significativa elevação na tarifa dos consumidores conectados no nível de tensão A3A. Isso se deve à aglutinação dos custos médios desse subgrupo ao subgrupo A4. Até então, o subgrupo A3A era calculado separadamente, considerando o custo marginal médio Brasil de 2002, e não o da empresa, como é o que se realiza agora. Adicionalmente, foi identificada particularidade no mercado de alta tensão da companhia nacional, por causa da significativa participação dos consumidores com geração própria biomassa, os mercados de demanda e de energia possuem comportamento divergente, com baixa energia associada à demanda faturada. Essa particularidade provoca forte redução da responsabilidade desses consumidores no carregamento das redes, isso, notadamente, os subgrupos A2 e A3, resultando em tarifas de uso consideravelmente menores. E aqui se encontra a explicação do porquê da redução da tarifa do A3. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens da receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no processo tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão e do último reajuste tarifário. Então nós temos que, na definição do efeito médio ao consumidor, os itens da parcela A, que são a compra de energia, o custo de transmissão e os encargos setoriais, eles contribuíram para elevar a tarifa final em 3,30%, que seria a elevação da parcela A. A parcela B ocorre uma redução de menos 1,04%. A parcela B trata dos custos relacionados à atividade de distribuição, e nela se concentram os mecanismos de incentivo à eficiência, sendo, portanto, onde a revisão tarifária realmente tem eficácia. O gráfico 2 resume a composição do efeito médio para o consumidor. Então nós temos os impactos de cada item na tarifa. Nós temos encargos setoriais com a redução de 2,36%, a transmissão com um aumento de 0,74%, o custo da energia com um aumento de 4,93%, a distribuição com a redução de menos 1,04%, que é onde incide o terceiro ciclo tarifário, os financeiros e relocação de subsídios com elevação de 0,69%, e, finalmente, o efeito médio ao consumidor de 2,96%. No que se refere à parcela A, merece destaque a redução de quase 50%, e agora sim, Edvaldo, estamos em 2012, em relação ao ano anterior da CCC, em decorrência da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012, de 7,75 por MWh, bastante inferior ao custo unitário de 15 por MWh, que foi utilizado no processo da Electro, que foi relativo ao ano de 2011, conforme conta das notas técnicas SRG-100, nota técnica conjunta número 14, de 15 de março de 2012. Ainda no tocante à variação de custos da parcela A, ressalta-se a elevação do custo com aquisição de energia elétrica, em razão da substituição de contratos de energia existente, com preço inferior à média dos novos que foram adquiridos. Então, o mix, às vezes, representaria um custo de R$ 97,21 por MWh, na realidade, dos contratos existentes, por energia contratada em chamada pública, que foi adquirida ao preço de R$ 159,24 por MWh. A tabela 3 detalha essa variação. Essa tabela 3, para ela nos passar a informação com sua plenitude, ficou faltando acrescentar os preços. Aqui nós temos apenas os volumes do contrato de energia velha, no último processo tarifário anterior e no de agora, e nos contratos de energia nova. Então, podemos observar que o contrato de energia velha reduziu em 21%, o contrato de energia nova, que foi aquelas adquiridas em leilão, reduziu 11% de expressividade no mix, e os bilaterais aumentaram 34%. Enquanto o montante contratado de energia velha, então, diminuiu 21,8%, os contratos bilaterais aumentaram sua participação no mix de compra em 34,39%, e isso gerou um impacto de 4,93% no fato de aquisição de energia da revisão tarifária. Sobre a parcela B, nós temos que a redução dos itens da parcela B, ela se deve principalmente à aplicação das metodologias de revisão tarifária definidas no módulo 2 do PRORETE, ou seja, as metodologias do terceiro ciclo. E, notadamente, eu vou citar aqui os principais impactantes. Primeiro, como é público e notório, é a questão da remuneração regulatória, que ela foi reduzida, passando de R$ 9,95 para R$ 7,50. Os custos operacionais, a reversão dos ganhos de produtividade dos custos operacionais, conforme a metodologia definida no submódulo 2.2, a metodologia ainda prevê redução dos custos operacionais ao longo do ciclo por meio do fator X. As outras receitas, que prevê uma quantidade maior, ou seja, a amplitude de atividades que gerariam receita em prol da morcedade tarifária, foram ampliadas nesse terceiro ciclo. E também a cota de reintegração, que é a redução da taxa de depreciação, que passou de R$ 4,53 para R$ 3,85, com a revisão das vidas úteis feitas por meio da resolução 474 de 2012. Os gráficos que seguem, eles apresentam, então, a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora, com e sem tributos. Então, no gráfico 3, nós temos que o custo de distribuição representa 29,3%. Esse é um gráfico que não consta os tributos. O custo da energia é 47% e o custo dos encargos setoriais, 11,3%. O gráfico 4, e aí já se inserindo os tributos, o ICMS, a PIS e a COFINS, nos leva a um custo de distribuição de 21,9%, um custo de aquisição de energia de 35,4%, um custo de transmissão de 9%, os encargos setoriais representando 9,2%, e os tributos com a participação de 24,5%. Sobre os componentes financeiros, a tabela 4 os resume o que foi considerado na revisão. Então, dentre os valores negativos, encontram-se as exposições de CCAR entre os submercados e a penalidade por descumprimento de meta de universalização relativa ao período de 2004 a 2006. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, destaca-se o subsídio para as cooperativas de electrificação rural, bem como a sobrecontratação de energia prevista na Resolução Normativa 255, de 6 de março de 2007, cujo valor considerado foi apurado pela SRE. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária nesse ciclo, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente de ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Sobre o fator X, nós temos que ele tem dois componentes definidos da revisão tarifária e um componente que será definido oportunamente relativo à qualidade. Então, os que são definidos nesse momento são o PD, relativo à produtividade da atividade de distribuição, e o T, relativo ao componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da Companhia Nacional, o valor do componente PD estipulado foi de 1,38%. No que diz respeito ao componente T do fator X, que tem por objetivo estabelecer a trajetória da definição dos custos operacionais regulatórios, essencialmente ele trata-se de uma transição entre as metodologias diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. O valor do componente T a ser considerado um reajuste subsequente da Companhia Nacional é de 2%, o que quer dizer que a cada reajuste tarifário, a parcela B da Companhia Nacional será reduzida para que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método de benchmarking. A partir do reajuste de 2013, a Companhia Nacional será ainda apurado o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento desses indicadores de qualidade do DEC e do FEC. Dessa maneira, o valor do fator X a ser reduzido do IGPM nos reajustes até a próxima revisão tarifária da Companhia Nacional será de 3,38% e devendo aí ainda ser inserido o componente Q, que diz respeito à questão da qualidade. No segundo ciclo, o fator X da Nacional era zero. E no que diz respeito ao DEC e FEC, senhores diretores, não tem nenhum ponto aqui que mereça maior destaque. A qualidade do serviço prestado pela Companhia Nacional é boa. Nós podemos observar no gráfico que trouxe aqui para esse colegiado, na abertura da audiência pública, onde se plota os valores de DEC e FEC da Companhia Nacional, comparado com as distribuidoras que lhes são semelhantes e que lhes são comparáveis, a gente chega à conclusão que o DEC da Companhia Nacional está abaixo das médias dos limites da região de 2012 e que o FEC encontra-se na média quando comparado com as distribuidoras que lhes são semelhantes da região sudeste. Então, nesse sentido, o que estamos propondo aqui para o período tarifário, ele encontra-se no gráfico 7, no que diz respeito ao DEC e ao FEC. Está lá a trajetória partindo-se em 2012 de um DEC de 11,49 e chegando-se em 2016 em 8,51. E no que diz respeito ao FEC, que é a frequência de 11,49 a 8,51. E no que diz respeito ao DEC, que é a duração de interrupção, estamos saindo em 2012 de 10,23 e chegando em 2016 em 8,35. Seriam esses os comentários. Sim, importante ressaltar, e aqui eu estou no parágrafo 48, que com relação aos indicadores individuais, o DIC, o FIC e o DEMIC, os seus limites são definidos a partir dos limites dos indicadores coletivos DEC e FEC, conforme consta no anexo 1 do módulo 8 do PRODIST. A violação aos limites do DIC, FIC e DEMIC, ele resulta em compensações às unidades consumidoras afetadas. Nós mudamos o regulamento a partir de 2010. Então, devido a não ter atingido os limites propostos para alguns conjuntos, isso gerou compensação aos consumidores da Companhia Nacional no ano de 2010 e 2011. Então, no ano de 2010, foram objetos de compensação 72.452 unidades consumidoras, e isso importando num recurso de R$ 181.704. E no que diz respeito a 2011, foram compensadas 71.427 unidades consumidoras, importando num montante de R$ 192.608,68. Logo, passa a leitura do dispositivo de voto e, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48.500.00.53.77.2011, dígito 10, e 48.500.00.60.14.2011, dígito 93, um relativo ao processo tarifário, outro relativo ao processo de definição dos indicadores de qualidade. Então, eu voto por aprovar os resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica, de acordo com a minuta de resolução e de seus anexos abaixo detalhados. Então, seria um efeito médio para o consumidor da Nacional de 2,96%, composto pelo reposicionamento tarifário de 7,34%, cujos componentes financeiros de 2,22% são acrescidos e retirados 6,60%. Componente PD do fator X de 1,38%, componente T do fator X de 2%, e o referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes de 2012 a 2014 a 2015, que diga, de acordo com a tabela abaixo. Então, nós estamos estabelecendo um limite flat de 6,83% para as perdas técnicas. estabelecer também os limites dos indicadores de continuidade coletivos dos serviços de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de DEC e FEC para os conjuntos das unidades consumidoras da área de concessão da Companhia Nacional, válido para o período de... aqui eu vou verificar, mas acredito que seja de 2012 a 2015. E, diante da situação de inadimplemento com as obrigações intrasetoriais, a Companhia Nacional está impossibilitada de aplicar o reajuste de suas tarifas, consoante o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, com redação que lhe foi atribuída pelo artigo 7º da Lei nº 10.848, de 2004. Logo, a concessionária deverá manter a aplicação das mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2011, constante do anexo 2 e 2B da Resolução Homologatória nº 1147, de 2011. E aqui, senhores diretores, é bom se ter claro que a aplicação dos novos valores tarifários oriundos desse processo de revisão, ele dependerá da regularização das obrigações intrasetoriais, aquelas a qual eu falei no momento em que relatava os fatos aqui no colegiado, e somente após a sua comprovação perante a SFF e com a publicação de despacho específico da Superintendência de Regulação Econômica, é que se estabelecerá a data a partir da qual poderão ser praticadas as novas tarifas. É o encaminhamento que faço. Ok, discussão. Os valores, entendo aqui a tabela que tem, que são os impactos aí da revisão, deixa eu ver o número dela aqui. Quando compra de energia, tem assim, anota certo, se é resistente que reduziu, né, que diminuiu, se é resistente. Agora, essa empresa tem liberdade para poder contratar, por conta do bilateral, aumentou demais, né, em relação... Ela fez mediante chamada pública, né, que está explicado aí. Na verdade, como ela está naquela categoria das pequenas, ela tem aquelas alternativas. Exato, é facultado por lei ela exercer a modalidade de contratação por meio de geração distribuída. Aí tem todo um rito a ser seguido. Mas, de fato, a contratação levou um valor, né, está lá no item 24, o voto do doutor André, a descontratar uma de um custo de 97 e contratar uma de 179. Não, digamos descontratar, assim, foi encerrado, né, ela poderia optar por contratar em leilão, tem algumas possibilidades. E aí optou-se pela chamada pública. Optou-se para o consumidor, né, se ele quer, né. É, aqui venceu o contrato de energia velha, né. Agora, o que ele poderia era analisar as alternativas. Eu até acho que essa liberdade que as pequenas têm, no meu modo de ver, ela deve ser reavaliada. Acho que sei também. Algumas empresas pequenas, não sei o que é o caso dessa, mas tem um mix muito alto do custo de energia, em grande medida, se deve a essa contratação. Essas alternativas de contratação que a pequena distribuidora tem, em comparação com a grande distribuidora, que não tem, só pode comprar mediante leilão, né. É, acho que vale a pena olhar com mais atenção, porque aqui, no caso da Nacional, nós observamos que ela exerceu o processo de contratação por meio de chamada pública, na questão da geração distribuída, o que levou a um aumento. O senhor relatou também, e a diretoria que abriu a audiência pública, em reunião recente, da companhia CLFO, que atua no Paraná. É uma companhia, é exemplo da Nacional pequena, menor que 500, e lá, em que pese o resultado seja comum aqui, aumento no mix de energia, mas no caso da CLFO, a empresa optou por contratar energia no leilão, no leilão como qualquer outro distribuidor. E naquele caso específico também, o leilão em que participou teve um custo elevado, e pelo fato de ter rescindido, ter acabado os contratos de energia velha, e aí ela optou naquela ocasião por leilão, também aumentou o mix. Então, o que eu vejo que nessas companhias pequenas, o fato de encerrar contrato de energia velha, qualquer substituição que for feita, independente seja por chamada pública, por contratação bilateral, o que é o caso, ou independente se for feita por contrato de energia nova, por leilão, a não ser que seja aqueles estruturantes, conduziu a um aumento tarifário. Acho que o que mereceria ter atenção aqui, já que foi feito contrato bilateral, oriundo de chamada pública, é verificar aquela questão se os geradores não são do mesmo grupo, não são parte relacionada, é apenas uma preocupação, mas acredito que a área técnica própria, SFF, a própria SRE, na condução do processo, certamente ficaram atentas a esse ponto, porque, até seguindo orientação da diretoria, já de reuniões passadas, esse é um ponto que é muito, que é criteriosamente avaliado pelas nossas áreas técnicas. Outro ponto que, destacado pelo relator, mas que merece, no meu modo de ver, um reforço, é essa preocupação com relação à condição de inadimplência da concessionária. Na verdade, recentemente, deliberamos duas outras empresas desse mesmo grupo em situação idêntica, ou seja, inadimplente com conjunto de obrigações intrasetoriais que levaram a essa vedação de colocar em prática o processo tarifário em função dessa condição. Pelo que sei, até agora, não superada ainda. São duas empresas grandes. E aqui, pelo que comentou o doutor André, é um conjunto grande, não é uma obrigação só. É CDE, CCC, RGR, Proinfa e Itaipu. É um conjunto grande de obrigações para um valor proporcional à receita da empresa, também significativo na inadimplência. Então, é uma situação realmente preocupante, porque isso é uma bola de neve. Se ela não conseguir resolver isso, no caso aqui, que é no lito positivo, acaba restringindo a receita e ainda piorando mais a situação da empresa. Então, acho que é uma situação que merece uma atenção especial esse tipo de situação de inadimplência e a dificuldade que certamente advém da não possibilidade de colocar em prática a nova tarifa. Eu quero registrar aqui também que ontem fui procurado pela direção da empresa nacional, pois já era após as 18 horas, onde me foi relatado o fato que, no que diz respeito à amortização das obrigações especiais, a empresa encontrou um equívoco na aplicação da taxa média de depreciação empregada pela SFF. Me relataram que a SFF aplicou a nova taxa estabelecida pela Resolução 474 de 2012 e ao ver da empresa indevidamente, tendo em vista que esse valor só deveria ser aplicado a partir de janeiro de 2012 e que o seu laudo de avaliação, a data base do laudo de avaliação da empresa nacional seria em novembro de 2011. Le confesso que passei a esse questionamento para a técnica, para a SFF, mas, diante do momento em que suscitaram essa questão, acho que até agora nós não conseguimos uma resposta adequada para avaliar se de fato aconteceu o que está sendo dito pela concessionária. Bom, mas isso não prejudica o processo tarifário e poderá ser avaliado oportunamente até como um recurso à decisão que se toma aqui hoje. Eu até conversei com o superintendente da área, o assessor, o dono, eles estão levantando, mas até o momento ainda não me passaram uma manifestação formal. Caso tenha, a gente pode até durante a sessão de hoje dar uma sinalização de fato se é procedente ou se não é procedente. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu aprovar os resultados definitivos da terceira revisão tarifária e periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica, de acordo com a resolução em seus anexos abaixo detalhados. Um efeito médio consumidor de 2,96%, componente PD do fator X de 1,38%, componente T do fator X de 2%, referência ao regulatório para perdas, conforme colocado na tabela aí mostrada. Também estabelecer os limites indicadores de continuidade coletivo de serviços de distribuição de energia elétrica com seus aspectos de duração e frequência de interrupção para o período de 2013 a 2016, com demais detalhes colocados no voto do relator. e aí e aí e aí Tchau.